Música Nosso bonde tá pesado, ostentando de verdade A equipe da massa é a melhor dessa cidade Pode espalhar pra gerar, eu tô fazendo o convite Pra você se ligar nos patrocínios da equipe No asfalto ou na favela, no espaço e ninguém discute Portando roupa de grife, lá da JM Su Em cima da 1000, no destino magnata Cordão 18 quilate, feito lá na Mar de Prata No braço a tatuagem, mano, eu vou falar pra tu Aonde foi que tu fez? Lá no Tiago Tatu Tava pra usar o boneco, com a marca do mago Chegando de mente fria, lá no forró do Damás Geral Baba quando veio e quer saber da onde é Onde eu comprei a blusa, na larina isso fio é E as nossas mulheres quando passam incomoda Visual de Patricinha, look da Renata moda Nosso bonde tá pesado, tá ligado, nós ostenta Vamos fazer um churrasco que o quero mais representa Mas se tu ficar bebo e sulte o que eu vou falar É só ligar pra central, ela é lá na Anjoca Música 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 Tchau, tchau.